É o Lula 3, pessoal, galera, todo mundo tá aqui, nós estamos de uma carreata, nós estamos de uma carreata do Complexo Alemão, olha aqui, ó É o Lula 3, ninguém 3 Olha aí pessoal, isso é uma carreata no complexo do Alemão Olha lá, olha lá pessoal, nós temos aqui uma carreata no complexo do Alemão Minha casa, minha vida, meu adeus, muita gente lula Vamos com tudo, acompanha essa nossa caminhada É Lula no Pinheiro do Ouro, valeu pessoal, acompanha a gente aqui Ao dentro de um É Lula no Pinheiro do Ouro Irmãos e Coins également, nuts and cap Muslim Deus olha lá,ucha É Lula no Pinheiro do Ouro É Lula no Pinheiro do Ouro É Lula no Pinheiro do Ouro É a Lula no Pinheiro do Ouro É Lula no Pinheiro do Ouro Acho que, afinal, ia simmer com um Foi, afinal, tenants, capacita, cleanup Filipeu zero, Filipeu zero, Filipeu zero, Filipeu zero. Eu acho que vocês acharam que eu acabei de puxar mais, porque a gente vai entrar no outro lugar aqui e morrer no Florentina, e esse povo aqui é Rua, que você tem de muito a minha casa, a minha filha, a minha vida toda a minha vida. Acompanhe a gente aqui. Boa noite. Olha aí, pessoal, é Lula, vocês vão ver a receptividade do Lula no complexo do Alemão. É Lula 13, é Lula 13, é Linsberg 13,00, já mudarei o final, é Linsberg, é Linsberg, é Linsberg, é Linsberg, é Linsberg, é Linsberg, é Linsberg. Você vai ver a recepção, cabeça acelera até a gente entrar naquele minha casa, minha vida, que é aqui. Eu queria que você acompanhasse a gente nessa live, você vai ver o fogo que não é Linsberg. Eu vou usar mais um nome, é Lula, é Lula, é Lula, é Linsberg, é Linsberg, é Linsberg, é Linsberg, é Linsberg. Pessoal da minha casa e minha vida Tá aqui, ó Olha, pessoal Eu também estive aqui na minha casa Meu filho Que foi um tanto na época do Nama E contou que o Maranhão Achei pra fazer Marquinha, só carinhada Eles vão entrar aqui, vamos lá Para ali, tá enranhado Nossa, tá aqui, ó A todos vocês Da minha casa e minha vida Tá aqui, ó É o 1, o 3 É o 2, é o 1, o 3, faz oago Faz o 1, faz o 3, faz o 1, faz o 1, faz o 1 Faz o 1, faz o 1, faz o 1 Faz o 1, faz o 1 É o 2, é o 3,0, 0 São vocava federal 3,0, 3,0, 0 É o 1, o 3 4, 3 O 3, o 3, da minha casa e minha vida Tá aqui, ó Vai em cima Eu também, faz o 1, faz o 1 Faz o 1, faz o 1 É o Lula, é o Lidine Nard, é o Lote, é o Lidine Nard, da Vila, Pessoal da minha casa, minha vida. É o Lula, é o Lidine Nard, é o Criê, Dizianos Años Paiçoele, 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 a Lua, camada, paiçoele, paiçoele. É o Lula, é o Lote, é o Lidine Nard, Paiçoele, é o Lidine Nard, Pessoal da minha casa, minha vida. o o o o o o o o 3x são zero Vá em cima Linha, lá lá Faz velho, vá no link Faz velho, faz velho L de Lua L de Linho de Verde Oitonense, Stanoza,bala a janela L, mais velho Tá aqui é o Linho de Verde Deputado federal Este, zero, zero Tá aqui O presidente Alba, deputado o Linho de Verde É, Linho de Verde Este, hoje, zero, zero E aqui é o clearly Linho de Verde O candidato de Moura, a votação federal é Lina Lina Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina. O candidato de Moura, a votação federal é Lina. Tô morto Você viu o corridão que eu tive que dar Campanha é assim, gente Olha, vamos falar com o povo Eu acho Eu vou lutar pra gente ganhar o primeiro turno De todo jeito Porque eu acho que vai ter um movimento de voto útil E a rua tá muito boa Nós estamos aqui no Rio de Janeiro No complexo do Alemão Lula aqui fez muita coisa Fez muita moradia popular Fez muito Minha Casa Minha Vida E a gente, tudo bem? É Lula, viu? Tamo aqui Ó, nós tamo aqui, baixamos o som Porque tamo aqui em frente Com a clínica da família Eu tô assim porque Nós corremos Muito, a gente faz carreata Sai do carro Mas o fundamental É conversar com o povo Diz que esse dia eu vou estar rápido Vacinação do Sul Ó, tamo aqui Vamos entrar agora Eu queria que você acompanhasse Nós tamo no coração do complexo do Alemão Vamos entrar em outros Minha Casa Minha Vida Acompanha aqui Isso aqui eu já entrei em outras campanhas Mas essa turma aqui é muito Lula Mostra a turma aqui É Lula É Lula 13 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 Ó, isso aqui é tudo Olha, olha pessoal Isso aqui é tudo Minha Casa Minha Vida Que eu lembro Que eu lembro a vez Quando o presidente Falou Nós vamos Nós vamos entrar agora aqui Isso aqui é tudo Minha Casa Minha Vida Que o Lula fez É muita coisa Beleza Batilha Lula Lula O que é pensado O federal do Lula É Lula É Lula É Lula É Lula Batilha Lula Lula É Lula Rádio Rádio É Lula Para valender É Lula É Lula Rádio Lula É Lula O que é isso? O que é isso? O Lula fez muita moradia, muito Minha Casa Minha Vida. O que é isso? O Lula fez muita moradia, muito Minha Casa Minha Vida. O Lula fez muita moradia, muito Minha Casa Minha Vida. Boa tarde a todos vocês 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 Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?